É o baile dos vigaristas tocando no paredão Eu não tô entendendo, me explica na moral Todo mundo tá dizendo que de mim tu fala mal Fala mal de mim pra amiga, então me explica Por que tu me liga quando quer sentar na coica Fala mal de mim pra amiga, então me explica Por que tu me liga quando quer sentar na coica Fala mal de mim pra amiga, então me explica Por que tu me liga quando quer sentar na coica Bruninho que vai chamar essa mina pra fuder DJ Titi que vai chamar essa mina pra fuder DJ T.S. vai chamar essa mina pra fuder Vem quando anoitecer, só vai quando amanhecer Vai tomar pau na xereca, teta xereca arder 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 Mais uma do Titi Mais uma do Titi E caralho Eu T.S. A. Eu T.S. A. Eu T.S. A. Eu T.S. A. Chegou ele, o brabo, DJ Bruninho e P.Z.S. Eu não tô entendendo, me explica na moral Todo mundo tá dizendo que de mim tu fala mal Fala mal de mim pra amiga, então me explica Porque tu me liga quando quer sentar na coica Fala mal de mim pra amiga, então me explica Porque tu me liga quando quer sentar na coica Fala mal de mim pra amiga, então me explica Porque tu me liga quando quer sentar na coica Bruninho que vai chamar, essa mina pra fuder DJ Titi que vai chamar Essa mina pra fuder DJ TS vai chamar, essa mina pra fuder Vem quando anoitecer, só vai quando amanhecer Vai tomar pau na xereca, até tá xereca arder Vai tomar pau na xereca, até tá xereca arder Vai tomar pau na xereca, até tá xereca arder Vai tomar pau na xereca, até tá xereca arder Mais uma do titi Ei, caralho Chegou ele, o brabo De dia, pro ele em casa é esse